Olá meus amigos, o Manu novamente aqui para mais uma conversa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre palavras escritas com a letra R. Palavras que começam com R, palavras que tem o R no meio da palavrinha e outras palavras que tem o R no final. E eu gostaria de começar esse trabalho com vocês sobre a letra R lendo um texto pequenininho de um grande poeta chamado Vinícius de Moraes. O texto diz assim, eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Então, olha só o que ele faz. Quando ele coloca aqui madeira, matéria morta, a madeira já foi árvore, já teve vida. Hoje ela não tem mais vida. No entanto, ela serviu para fazer uma porta. E muita gente já ouviu uma frase assim, é fulano abre portas. Quer dizer o que? Fulano, uma pessoa que eu não sei quem é, cria oportunidades. Então, abrir portas cria oportunidades. Do mesmo jeito que vocês também já devem ter ouvido o contrário. Assim, nunca feche uma porta. Quer dizer, nunca crie uma situação em que você não possa voltar àquele lugar. A gente tem sempre que deixar as portas abertas por onde nós passarmos. Seja no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos, com a ex-namorada, com a ex-mulher, e por aí vai. Tudo bem? Então, nunca fechem portas. Bem, partindo disso aí, o Manu agora quer trabalhar algumas palavrinhas. Então, observem essa primeira palavra aqui. Duas sílabas apenas. Vou abrir a boca duas vezes. Rato. Aqui eu estou começando com a letra R. Rato. Então, rato. R com A. Lembram? Lá na nossa primeira conversa, aí na segunda, onde a gente tinha, por exemplo, o B com A, o B com E. Lembra disso? Então, vamos pegar aqui agora uma palavra com R, E. Vamos ver. Rê. Remo. Olha lá. Então, trabalhou R com A e agora R com E. Vamos trabalhar o R com I. A gente já falou muito disso aqui na conversa anterior. Olha lá. Rima. Rima é o quê? Aquela palavrinha que tem a mesma terminação de uma outra palavrinha. Ok? Por exemplo, mesa e beleza. Lembrando, mesa com S e beleza com Z. As duas terminam com o mesmo som. Agora, vamos pegar uma com uma R e O. Então, ó. Ró. Dá. Ró. Vocês também já devem ter ouvido falar assim. Ah, você está inventando a roda. Ou então, não queira inventar a roda. Quer dizer, não queira fazer uma coisa que outros já fizeram. E você só vai copiar. A gente tem que criar alguma coisa em cima daquilo que nós estamos fazendo. Ok? Você não vai inventar a roda. Mas você vai fazer com que a roda se torne mais interessante. Sempre a gente pode melhorar. Veja o seguinte. Na hora de fazer uma comida, por exemplo, as pessoas às vezes percebem o sabor da comida feita por uma pessoa e a mesma comida feita por uma outra pessoa. Cada um tem um jeito de fazer diferente. E agora, a palavrinha com RU. Rua. Então, vejam só. Nós trabalhamos. R com A. Rato. R com E. Remo. R com I. Rima. R com O. Roda. R com U. Rua. Então, sempre palavrinhas começando com R. Agora, vamos ver um outro tipo de situação. Vamos agora trabalhar a letra R, mas em uma outra posição. Então, observem essa palavra aqui. Carta. Olha só. Carta. Agora, o R está no meio da palavrinha. Hoje, quase ninguém escreve carta. Ok? Mas a carta, ela já foi muito utilizada. Antigamente, era o meio que nós tínhamos de nos comunicarmos. Hoje, existem outros meios. E futuramente, nós vamos conversar também sobre isso. Tudo bem? Vamos ver outra palavrinha também com a letra R no meio da palavra. Perto. Olha só. Vamos usar essa palavra aí a nosso favor. Está perto de nós lermos e escrevermos com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Quanto mais a gente estuda, melhor nós vamos ficando. Aquela questão da prática. Beleza? Agora, vamos a mais uma palavrinha. R. De novo, o R, aqui no caso, ele ficou no final da palavra. Rir. Então, rir ou sorrir é muito importante para a nossa vida. Quando nós sorrimos, nós adquirimos energia boa. Quando nós fazemos uma cara feia, nós adquirimos uma energia ruim. Tudo bem? Agora, vamos ver com o O. Aí, vamos usar o título que nós lemos no início. Porta. Então, até aqui a gente tem, olha só. A com R. E com R. I com R. E O com R. Agora, vamos ver uma com U. U com R. Curta. Então, a palavra curta, ela pode ser usada em vários sentidos. Hoje, a meninada usa muito a palavra curtir. E até, usando a tecnologia, se usa muito essa palavra também. Ah, você vai curtir. Você curtiu esse vídeo? Você curtiu essa mensagem? Ok? Então, pode até clicar lá no computador. Quantas vezes a pessoa curtiu. Quantas pessoas curtiram aquela mensagem que você mandou. E quantas pessoas gostaram daquilo ali. E a palavra curta também pode ser no sentido de um comprimento pequeno. Então, olha a riqueza que é a língua portuguesa. Então, não adianta, como eu falei com vocês desde o início, ficar decorando. Adianta a gente ir aprendendo aos poucos, colocando em prática, revisando. E vai andando na rua, tenta ler alguma coisa. É assim que a gente vai conseguir controlar, é assim que a gente vai conseguir dominar a língua portuguesa. Ok? Então, o Romano vai pedir licença a vocês para apagar essas palavrinhas, para irmos para outra situação. Antes de nós irmos para outra aplicação da letra R, o Romano quer ler mais uma trova agora de uma outra pessoa. Vou ler agora uma trova do nosso amigo, o escritor Paulo Tortora. Assim como a escritora Alba Helena Corrêa, o escritor Paulo Tortora também é um escritor muito premiado. Ele já escreveu muita coisa interessante. E observem o que ele diz nessa trova. Noite inteira de plantão, para escrever quatro linhas. Saudades da inspiração que eu nem sabia que tinha. Olha a profundidade disso aí. Ele está dizendo que ele ficou uma noite inteira pensando e só conseguiu escrever quatro linhas. Então, quando vocês tiverem alguma dificuldade, pensem nessa trova do Paulo Tortora. Não fiquem com medo. Muitas vezes a gente consegue escrever muita coisa num dia só. Em outro dia a gente não consegue escrever nada. A gente que é escritor tem esse problema. Então a dificuldade não é só de quem está aprendendo a ler e escrever. Assim como nós não sabemos o significado de todas as palavras. E nós vamos ter depois uma conversa, já falei isso aqui, vou repetir. Nós vamos ter uma conversa para usar o dicionário. Você vai dizer, Manu, mas eu não tenho dicionário. Não, não tem problema. Mas a gente vai encontrar outras formas de descobrir palavras. E uma das formas é conversando, trocando ideias. Conversando com seus amigos, conversando com seus parentes. Tudo bem? Então, só para fixar bem o que o Paulo Tortora diz. Noite inteira de plantão. Quer dizer, ele ficou a noite inteira lá tentando fazer e não conseguia. Para escrever quatro linhas. Olha só, quatro linhazinhas só. Saudades da inspiração. Ele nem sabia que tinha inspiração. Inspiração é a palavra ins. Tudo aquilo que começa com ins, quer dizer, colocar para dentro. Que eu nem sabia que tinha. Então, olha a humildade do autor. Ele está dizendo que ele não sabia que tinha inspiração. Tudo bem? E, para finalizar, eu quero aproveitar aqui e trabalhar algumas palavrinhas. Agora, usando a letra R no final. Então, por exemplo, uma palavra muito importante. Vejam só. A palavra amor. Tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer com amor. É muito importante. É o sentimento mais amplo que existe. E depende do sentido da palavra amor. Amor pode ser o amor da mãe para com o filho, do filho para com a mãe. O amor entre os namorados. O amor ao estudo. O amor ao país. Então, o amor é uma palavra muito ampla. Você usa sempre para o lado positivo. Sempre para o lado bom. E, mais um exemplozinho, para nós terminarmos essa questão, eu gostaria de colocar uma outra palavrinha aqui, terminando com a letra R. Cantar. Cantar é muito importante. Quando a gente canta, eu não sei cantar. O vovô Manu não sabe cantar. Recitar até que não vai, mas cantar o vovô Manu não sabe. E aí a gente precisa pedir ajuda a outras pessoas. Mas quando você canta do seu jeito, você já deve ter ouvido falar assim, fulano canta no chuveiro. Ok? Então, cantar traz energia boa para todos nós. Aliás, nós vamos ter uma próxima conversa falando só das palavras que terminam em R e significam ações. Ou seja, significam verbos. Elas têm um poder muito grande. E aí a gente tem que usar essas palavras também para o lado bom. também para o lado positivo. Deixa eu ver se eu encontro uma outra mensagem aqui para nós finalizarmos este encontro de hoje. Essas palavras carinhosas que o vovô Manu trouxe para vocês hoje. Gente, o vovô Manu vai encerrar este encontro de hoje colocando aqui uma frase curtinha, mas que tem um sentido muito profundo. Vamos ler com o vovô Manu. A sorte lê sorriu. Eu poderia também usar assim, a sorte te sorriu. Ou, a sorte vos sorriu, como a gente usa em Portugal. Então, vocês estão percebendo que a gente está respeitando a maneira de falar de cada povo. Ok? Posso dizer, a sorte lê sorriu, a sorte te sorriu, e a sorte vos sorriu. O que significa isso, vovô Manu? Significa que a gente está encontrando a nossa felicidade. A nossa felicidade através de quê? Através do nosso aprendizado, através do nosso conhecimento. Então, gente, como nós vimos aqui, nós usamos a sorte lê sorriu, a sorte te sorriu, ou a sorte vos sorriu, como se fala em Portugal. O que é importante é lembrar que essa frase significa o quê? Que nós estamos encontrando a nossa felicidade. a nossa felicidade através da leitura, da escrita. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente escreve, a gente abre novos horizontes. E observe uma coisa interessante. A palavra sorriu. Nós tínhamos visto palavras que começam com R, palavras que tem o R no meio, e agora dois R juntos. Olha lá. Sorriu. Notem que eu abri a boca duas vezes. Sorriu. Duas vezes. E eu tenho aqui dois R's. Como eu tenho, por exemplo, olha só que interessante, a palavra carro, também com dois R's. Agora vocês querem ver que coisa interessante. se eu tirar um R dessa palavra, vai ficar a palavra o quê? Caro. Aí vejam só, eu posso dizer assim, objeto caro, vejam só. objeto caro. Você entendeu que é uma coisa que custa muito dinheiro. Agora, querem ver a diferença? Se eu disser assim, caro amigo, é a mesma coisa que prezado amigo. aqui eu não estou me referindo a dinheiro, eu estou me referindo a amizade, a carinho entre as pessoas. Então, não mudou nada, está vendo? A palavra não mudou nada. Mudou apenas a maneira de colocar a palavra na frase. E aí, dependendo da maneira como nós colocamos a palavra na frase, muda totalmente o sentido. Objeto caro quer dizer objeto que custa muito dinheiro. já caro amigo é prezado amigo, meu grande amigo. E todos vocês são meus amigos. E como eu já falei em outros momentos, amigo é aquele que mora do lado esquerdo do peito, como diz a música do grande cantor brasileiro, Milton Nascimento. Fiquem com Deus, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima conversa com o Vô Manu, falando sobre a questão das ações, falando sobre a questão dos verbos. Utilizando as ações, utilizando os verbos, sempre para o bem. Um abraço a todos.